Agora, o que me parece, e foi mencionado também a questão dos lançamentos de plataformas, o Fox Play, o HBO Go, o próprio Globoplay, eu acho que isso, junto com os OTTs, são movimentos tecnológicos, movimentos do mercado, que tendem a reduzir as falhas de mercado concorrenciais. Agora, a grande questão que você colocou, que o Rafael colocou, é o quanto que isso é complementar e o quanto que isso é substituto. Eu fui servir de cobaia para responder essa pergunta, ontem, instalei o Netflix tem um mês, mais ou menos, e, particularmente, me parece que é substituto, porque eu já estou querendo desligar a Netline, mas, assim, me parece que é substituto. Então, quando a gente analisa que eles são substitutos, foi o que vocês todos colocaram, que o mercado agora, a concorrência, não é só uma concorrência com os pequenos provedores, ou com a Sky, ou com os outros, mas é uma concorrência global por esses conteúdos. E aí, o que a gente faz? A grande questão que eu acho que foi colocada é que, quando você tem esse nível de concorrência, e a gente já se manifestou isso, é fundamental para garantir a competição que todos os operadores que concorram nesse mercado tenham as mesmas condições. Então, por exemplo, hoje, do ponto de vista de regulação de telecomunicações, as operadoras e distribuidoras de TV por assinatura têm uma série de regras, indicadores de qualidade, obrigações de plano de serviço, publicação de oferta, que os OTTs, que o Netflix, não têm. Então, uma das conclusões que surge dessa identificação de um nível de concorrência com essas novas aplicações, passa por uma desregulamentação do setor de TV por assinatura. Então, eu acho que a grande discussão que a gente tem que entender agora é qual é o nível de competição, qual é o nível de substitutibilidade entre esses serviços. Se eles são, de fato, concorrenciais, provavelmente muitos dos problemas que o regulador queira resolver vão ser resolvidos pela tecnologia. E, às vezes, a tecnologia é muito mais eficiente para resolver problemas desse tipo do que o próprio regulador, porque a gente tem uma série de erros. Então, o que a gente tem que avaliar é exatamente isso. Qual é a medida necessária para a nossa intervenção? A Globoplay foi lançada, deve ter algumas semanas atrás, o Fox Play também, o HBO Go já tem um tempo, porque se a gente começar a perceber que o consumidor prefere comprar isso, porque até a própria questão da venda casada é resolvida com isso. Ah, eu só quero assistir Fox, eu vou lá e só compro o da Fox. Não tem mais aquela questão que sempre foi uma reclamação da TV por assinatura, do tipo, ah, eu quero comprar um canal e tenho que levar 30 juntos. Com essa solução tecnológica, com essas plataformas de video on demand, essa questão desaparece. Então, talvez uma coisa que era necessária a ser regulamentada, deixa de ser, e não por uma decisão regulatória, mas por uma questão tecnológica. Então, esse é o grande desafio da gente, como regulador de telecomunicações, em regular coisas que estão expostas a essa variável tecnológica muito grande, porque a gente pode errar a mão e intervir com uma regulamentação em um ponto que era necessário e gerar um problema para o próprio mercado, ou, então, prejudicar o desenvolvimento tecnológico. O próprio presidente esteve aqui ontem e colocou isso de forma muito clara para os serviços em geral. Nos serviços de OTT, a problemática é a mesma. Talvez até de uma forma mais problematizada ainda, tendo em vista que é o mercado global. Os conteúdos da Fox, que o Walking Dead, eu acho que eles assistem no mundo todo. Então, é uma questão que não... A questão do contexto internacional se coloca de forma mais premente. Bom, como eu fui citado, eu exijo o direito de resposta. Bom, vamos falar um pouco de ecossistema, tá? Primeiro, não se pode comprar a Fox Play. Quem tem acesso a Fox Play são os assinantes dos sistemas de TV para assinatura, que, por acaso, têm um Fox, um canal da Fox, no seu pacote. Esse é um exemplo até ruim, porque nós não temos o Fox Play, porque nós não chegamos a um acordo com a Fox sobre a cessão do conteúdo do Fox Play para o Now. Porque, como nós também estamos fortalecendo a nossa infraestrutura, a nossa oferta, a gente precisa, e a gente fecha isso com todos os programadores, o que a gente chama de paridade de conteúdo, do conteúdo que está sendo oferecido através da plataforma do Fox Play para a plataforma do Now, assim como a gente tem um acordo com a GloboSat, assim como a gente tem um acordo com a Discovery, e assim como a gente tem um acordo com a HBO. Está próximo de fechar, estamos trocando minuto de contrato, então, daqui a pouco, a gente vai estar lançando o Fox Play. E por que eu estou falando da questão do ecossistema? Porque, desculpa, mas o Walking Dead não é da Fox. O Walking Dead é da AMC. A Fox compra o Walking Dead e paga através do canal de programação dela, está na Net, está na Sky, está nas operadoras da Nel TV. E, mágica, se o conteúdo produzido pela Fox, nos canais da Fox, é um percentual pequeno. Então, a Fox também é uma intermediária, como nós somos intermediários. Então, o risco que a gente tem é da AMC vender direto, e não através da Fox, e através da Net. O risco é o Netflix, enquanto a gente fica discutindo regulação no Brasil, estar solto em montar uma oferta que acabe com a Fox e acabe com a Net. E, por sorte, a gente tem a banda larga que você vai assistir ao Netflix no futuro. Então, é... E é por isso que eu estou colocando o ponto do ecossistema. Nós fazemos parte de um clube... Se cortar de novo, eu vou embora. Então, nós fazemos parte de um clube. A Fox não existe sem esse ecossistema de operadores distribuindo. Assim como a Edbio não existe também. Ela pode ter experiência do Edbio Now, mas ela abriria mão de milhões de assinantes através desse ecossistema. E nós gastamos uma energia enorme aprovando a lei do SEAC para poder construir esse ecossistema. E, agora, a competição não é contra a Sky. É contra alguém que está fora lá do produto substituto. E um ponto que eu coloco, até da questão do produto substituto, é que, quando você pega... Vamos usar o exemplo da Fox. A Fox Studio. Ele recebe da Net, ou da Sky, ou da Nel TV, um valor que ele ganha de TV por assinatura, ou seja, quanto a gente paga pelos canais da Fox. Ele recebe um dinheiro da publicidade que ele vende. Ele recebe dinheiro porque ele é sócio do Telecine. Ele negocia conteúdo para os concorrentes dos programadores da Fox, ou seja, a UTNT compra, que é da Turner, compra conteúdo do estúdio Fox. E esse cara, esse estúdio Fox, ganha muito mais dinheiro através do operador de TV por assinatura do que através do assinante do Netflix. Mas, assim, eu fiz uma conta, é cinco para um ou seis para um. Ou seja, cada assinante que cancelar a TV por assinatura, que eu espero que não aconteça, por favor, foi só um exemplo poético, que cada vez que ele cancele, ele for para lá, ele perde, para cada dólar que ele tem lá, ele perde seis dólares na outra ponta. Então, se por acaso acontecer de ter uma substituição, o preço de conteúdo do Netflix vai aumentar, porque vocês já negociaram com o estúdio ou não? Negociar com o estúdio é muito difícil. Eles são, assim, placáveis. Então, ele automaticamente vai aumentar e o mercado volta a se equilibrar. E é por isso que a gente trabalha para manter esse ecossistema, porque a Fox não consegue sobreviver. A Fox estrutura dos canais lineares da Fox, do Brasil. assim como a HBO, assim como a própria Globosat, assim como qualquer outro programador, se a gente não conseguir fortalecer esse ecossistema. Bom, Rafael, como você foi citado também. Claro. Eu queria falar que, assim, eu concordo com vários pontos que o Fernando abordou, inclusive sobre a questão do papel do Video On Demand. Eu achei interessante ter seus comentários sobre isso. Assim, eu sei que o papel, o painel nem é sobre Video On Demand, é sobre concorrência, mas, como tudo hoje converge para esse assunto, eu achei interessante falar disso. porque, realmente, uma observação que o Fernando fez que é muito pertinente é a seguinte. No fundo, a gente tem esse ecossistema e, assim, a Fox, a Fox na qual eu trabalho, que é a Fox Latino American Channels, ela nada mais é do que um braço de distribuição linear e não linear de conteúdos da Fox, 20th Century Fox, que é a major lá fora. Então, assim, a alma da empresa lá atrás é de geração de conteúdo. E, assim, realmente, acho que a questão que hoje em dia a gente está falando do OTT, do OTT, do OTT, mas, para usar o nome, vamos falar de Netflix? Assim, houve algumas plataformas de VOD grandes que exploraram uma janela de oportunidade na qual direitos foram licenciados por preços bons que permitiram a formação de um grande catálogo e a oferta desse catálogo por um preço pequeno, que é o que a gente tem hoje em dia. Só que o fato é que o preço de fazer esse conteúdo não mudou. Hoje em dia, esse conteúdo pode ser oferecido por esse preço dentro de uma plataforma porque ele é oferecido como uma terceira janela ou quarta janela que não contribui tanto para a produção disso. Aí a gente pode conversar não, beleza, mas hoje em dia a gente tem muita produção original e produção original de muita qualidade dentro do serviço de VOD. de fato tem, mas quanto essa produção original representa em relação ao que é de fato o catálogo? É uma porcentagem muito pequena. E nesse ponto eu concordo com o Fernando no sentido que, olha, se você falar que um dia o VOD vai suplantar, que os OTTs vão suplantar a indústria de Pay-TV, acho que tem ponderações a ser feitas. Primeiro, como você vai chegar nesse serviço OTT? Você ainda vai usar do tubo que você vai lá e compra com o Fernando. o serviço vai ser o Virtua. E você ainda vai precisar do conteúdo, que é o que você coloca dentro. E quem paga esse conteúdo? Tem levantamentos que uma temporada de Game of Thrones hoje em dia custa o preço de um blockbuster de cinema. Você não faz esse custo de volta com R$14,90 por mês em real aqui no Brasil. E esses serviços não vão poder ter esse custo. Então, assim, eu acho que essa visão do apocalipse de que o OTT vai matar a televisão por assinatura para mim não é um negócio factível. eu acho que não é nem o que os operadores de OTT pensam. Teve um pronunciamento do Reed Hastings, que é o presidente da Netflix, que me marcou muito, que ele falou que ele queria se transformar na HBO antes que a HBO se transformasse nele. Então, assim, me parece que nem ele tem a ambição de ser o algoz do mercado de pay-TV. Ele tem a intenção de se estabelecer como uma major, de virar um player ao lado de todos desses outros grandes players, produtores e distribuidores de conteúdo. E aqui eu faço também uma menção ao que o Carlos falou, que eu acho muito interessante, que é essa solução tecnológica. Porque, assim, a minha visão é essa também. Eu acho que, assim, eu vejo essa questão da complementariedade, porque, assim, acho que todo mundo aqui já sentou na frente de uma plataforma de VOD, ficou 15 minutos procurando alguma coisa para ver, desligou e foi embora. Então, assim, a programação linear ainda tem seu mérito. ela sempre vai ter, porque ela cria uma questão social. As pessoas se reúnem para ver estreias de temporadas, de programas. Tem tudo isso. Mas, por isso que eu falo de complementariedade. Eu acho que as ofertas vão ser cada vez mais conjuntas. A NET oferecendo o Now junto com o Linear, a Fox e as outras programadoras oferecendo suas próprias plataformas de VOD. Mas, como o próprio Carlos falou, eu acho que o caminho que a gente tem realmente é esse. O que eu acho que não é sustentável no modelo que a gente tem hoje é esse número esse número enorme de plataformas. Eu acho que, assim, é muito inocente da nossa parte imaginar que daqui a 15 anos um assinante vai ter uma assinatura do Fox Play, do HBO Go, do Now e ele vai... Gerenciar todas essas senhas. Exatamente. Gerenciar todas essas senhas. Eu acho que o que a gente vai caminhar é para um agregamento, para um empacotamento desses conteúdos em VOD como a gente tem, de fato, hoje dos canais. Então, assim, eu diria que o futuro do negócio é esse conteúdo ser agregado. Quem vai agregar, eu não sei, se é o dono da banda larga ou se algum player quer advir. Muita gente fala, inclusive, da própria Apple Store ou da própria... do Google Play como sendo alguém que tem interesse de agregar esse conteúdo. Eu acho que é, de fato, uma possibilidade, porque eles são donos dos devices, hoje em dia. Você tem a TV que roda Android, você tem uma base instalada enorme de Apple TV, de dispositivos iOS. Então, esses caras definitivamente são candidatos a agregar esse conteúdo também de alguma maneira. Mas eu realmente não vejo o OTT, eu vejo o OTT como algo num momento transicional para um modelo híbrido e agregado e de uma convivência entre o linear e o VOD. Porque eu acho que, inclusive, se de fato... Acho que, de fato, se o Video On Demand tirar, suplantar isso, ele não vai poder existir com o custo que ele tem hoje. E ele vai ser um serviço muito mais afeito ao que a gente tem hoje no mercado de Pay TV do que a gente imagina.